Rapaziada, tamo aí se iniciando mais um vídeo pra vocês, tamo aqui na quebrada, vai ter a vingança do Davi, vai aqui que eu levo pra você, vamos lá, rapaziada, o irmão dele, se liga, ele e o Léo, tá aqui ó, empinando de quebrada, agora ele vai colocar no alto de novo, vai, daqui já vai né? Se subiu a nave, aí se prepara, viu que agora vai ser couro pra vocês hein, meu time aqui tá forte, olha lá rapaziada, vai cortar, já vai entrar na linha dos dois aí Aí chama, chama os dois pro Relo mano, chama os dois, vai cortar um por um agora hein, agora é aula dele filho, olha isso, já vamos meter linha Ô, tem uma tática da hora pra nós fazer Ô, deixa eu subir Ó, esse cara não quer nem deixar subir Olha lá rapaziada, mano, solta na cara Ô, chega aqui, tem uma tática boa, vem cá, igual ele tá fazendo ali ó, fica aqui na sombra do poste ó Por aqui, por aqui, por aqui Aí ó, vai mais pra trás um pouquinho, já era, aí você fica na frente do poste aí e dá pra empinar Essa tática é boa hein, tropa Ó lá, dois Cadê o pipa deles mano? A gente tem que eu não tô nem enxergando Tá enxergando o pipa deles? Tá na frente do sol rapaziada, o pipa deles mano Ó, o outro tem um aqui embaixo O dele tá aqui em cima Eita, agora você tem que se vingar hein, meu parceiro No outro vídeo lá deu ruim Ó, rapaziada, tá bem no sol mano, mas tá aqui ó O do Léo Tá aqui do lado, ó O do Léo tá bem aqui ó Aí, se você fosse mal doce, você tava na linha dos dois ali dando um tocão hein Tá, 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 tá Encoraje? Não, você não pode ir muito na mão, você não vai perder muito a linha mano Mas não tem mais serol pra passar né Ó lá O seu irmão tá aí embaixo ali certinho já hein Tá com o seu irmão na mão ainda? Eita Ó lá É a disputa dos dois aqui hein Hã? Não quer deixar o meu ali Dá, dá, vai mandando de porra Nossa mano, dá pra você cortar ele muito lindo aí hein Tomou o Léo já vai subir aquele outro ali mano Olha, que bem melhor agora a nuvem ó Já vai sua marcha, vem por cima dele, não tentei aqui assim ó Afunda na mão E aí ele não ia entender nada Tá subindo aqui de trás ó Daqui de trás tá subindo um? Uhum Cadê? Que? Na onde? Tá subindo aqui de trás Ah, olha aqui rapaziada, tá subindo outro daqui de trás hein Lá sai não Lógico que vai, vai laçar fim Tem um monte Pode laçar Laça aí vocês dois, é a vingança, depois nós sobe outro mano Aê, os caras já ficam em choque já, ó lá ó Ih Vem Léo, manda a busca Ó Subindo a nave ali também ó Deixa lá mano Aê, é o parceiro da laje isso daí, não é não? Acho que é Será que é? Vamos ver rapaziada, se é o parceiro que tá lá da laje lá Aqui é o Vitão aí É lá de trás ainda? É aqui de trás ali Ah Não dá pra ver Vai lá buscar lá, busca o Pipinha do Léo É O Pipinha Olha lá rapaziada O peixão já tá querendo afundar aqui na maldade já Muito O cara deve tá passando cerol mano Olha o tamanho do peixão dele Vai Léo, já puxa nele já Meu Deus mano, será que os caras vai laçar? Eu acho que esse peixão aí vai ficar chocando Tropa O que vocês acham? Peixão verdão mano, bonitão Ó Abarcona Também da rabiola Do bicho O Léo já tava puxando no dele Ó Do Léo tá aqui Do outro tá aqui Ó lá Vai Léo Dá aula hein Vixe o seu Você afundou mano Vamos ver se o Léo vai cortar em tropa Olha Ai Destirante Rabiola e linha Ai Não pegou Olha o levantando dele Dá um trabalheiro Esses caras Cortou a envergação Cortou a envergação Ia mano Meu Deus Chocadeira hein Léo Tá lá do lado Léo Olha o dele fazendo a volta Andando o Léo Agora Na mão Vai passar na mão Vai passar na mão Léo Olha lá Olha Léo Serra 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 Ai não pegou Ai Léo foi de marcha Olha só o peixinho dele Nossa mano Não dá pra enxergar né mano Tá muito sol Não tá dando pra enxergar nada Olha lá Agora o outro vai Agora o parceiro vai Nossa Léo Não conseguiu rapaziada Mano O sol tá muito no rosto Tem um ali ainda Léo Tá né Mano Será que esse cara Tá chocando mano O bicho não vem buscar mais não Ele entrou na sua linha Ih cadê o seu Olha o parceiro E estourou ali na mão Estourou na mão Joga o réu aí pra pegar mano Isso ele afundou o dele mano Sem querer afundou Olha lá a tropa Vamos ver Caramba mano Que que foi Qual que foi a desculpa O que aconteceu O sol não tava enxergando nada Você tava perguntando Cadê o dele Você tá vendo o dele Você tá vendo o dele O que que aconteceu mano Cadê o dele Você tá vendo o dele Oh o peixão dele Também a gente Tô morrendo no nó mano Olha isso rapaziada Na hora que o Léo Tava afundando seco Pegou bem no nozinho Olha o dele lá Olha o dele lá afundando Vai marcha Olha Mandou Tchau tchau Desfocou bem na hora Nossa Que elo lindo hein mano Só tô Você tá de chilena né Tá Nossa Olha o peixão dele Tava bonito hein mano A linha dele Aqui a linha dele Aqui ó Olha a linha dele Aqui rapaziada Ixi já passou Passou Da carretilha Ó Léo Ele cortou Na maior facilidade mano Cortou na maior facilidade Foi um a um pra nós Um a um pra nós Um a um pra nós Vai subir esse daí já Já sobe outro aí mano Rapaziada Teve dois L Não conseguiu se vingar Do seu irmão Afundou o dele na casa O Léo tomou elo E o parceiro cortou Então Esse foi o vídeo Deixa muito likezão Certo meus parceiros Temporada aqui mano Nessa rua aqui de baixo Hoje por ser um dia muito estranho Tá bem fraquinho de pipa Vai subir mais A gente vai gravar muito elo Certo meus parceiros Tamo juntão Alanzito tá na casa Deixa aquele likezão Tamo junto Aquele forte abraço Olá meu menor Aquela linha lá não é sua não Em cima do carro Olha lá a linha dele lá rapaziada Balançando bem em cima do carro Bem ali ó Eita mano E é isso Tamo juntão Aquele abraço Tchau tchau Tropa